Bateu no meu peito uma saudade, lembranças do meu vento, aquele semblante de um homem guerreiro, Lá, 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 imagem da minha mente lançar, ai como eu queria voltar ao passado, pra ver o meu velho de novo ao meu lado, e ouvir as palavras que sempre guardei, Os cabelos pretos e o gosto cansado, e aquele semblante de um homem honrado, daqueles momentos que mais precisei, Me lembro do espelho que João cantou, sou bem consciente do espelho que sou, mas sinto essa falta com mim, barra de rei, Pra quem tem um pai, é o conselho que eu vou, tratar com carinho, cobrir de amor, pra mim o meu velho será, sim, barra de rei, Me lembro do espelho que João cantou, sou bem consciente do espelho que sou, mas sinto essa falta com mim, barra de rei, Pra quem tem um pai, é o conselho que eu vou, tratar com carinho, cobrir de amor, pra mim o meu velho será, sim, barra de rei, Aquele semblante de um homem guerreiro, a lá, 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 e mais que da minha mente não sai, Ai, porque eu queria voltar ao passado, pra ter o meu velho de novo ao meu lado, e ouvir as palavras que sempre guardei, Os cabelos brancos e o rosto cansado, e aquele semblante de um homem honrado, daqueles momentos que mais precisei, Me lembro do espelho que João cantou, sou bem consciente do espelho que sou, Mas sinto essa falta com mim, barra de rei, Mas sinto essa falta com mim, barra de rei, Pra quem tem um pai, é o conselho que eu vou, tratar com carinho, cobrir de amor, pra mim o meu velho será, sim, barra de rei, Me lembro do espelho que João cantou, sou bem consciente do espelho que sou, Mas sinto essa falta com mim, barra de rei, Pra quem tem um pai, é o conselho que eu vou, tratar com carinho, cobrir de amor, A mim o meu velho será, sim, barra de rei, O apelo meu peito, uma saudade, Aplausos